De volta ao Brasil, gente, a Comissão Especial da Imunidade Tributária da Câmara aprovou agora em pouco o parecer da PEC que amplia a isenção de impostos e taxas de templos religiosos. Agora o texto segue para o plenário da casa, Isabel Mega vem conversar com a gente, ela que está acompanhando desde o comecinho do dia essas discussões, agora com uma resolução. Conta para a gente, Isabel, uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente fala direto do plenário aqui da Comissão Especial da Imunidade Tributária, que como você disse para a gente, aprovou agora em pouco mesmo esse parecer do deputado Fernando Máximo da União Brasil de Rondônia, portanto, trazendo esse posicionamento favorável à continuidade dessa PEC. O próximo passo é o plenário da Câmara dos Deputados, vai ser preciso depois se reunir com o presidente da casa, Arthur Lira, para definir quando que esse assunto vai ser pautado aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas o clima aqui no plenário da Comissão é de bastante comemoração da bancada evangélica, inclusive o autor dessa PEC, que é o bispo licenciado da Igreja Universal, ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele chegou a dizer que espera a promulgação da PEC, ou seja, a conclusão dessa tramitação até chegar à promulgação no plenário do Congresso Nacional até o período da Páscoa. Então, para a gente contar um pouquinho como é que ficou esse texto, né, Muriel? Esse texto, na prática, ele amplia essa possibilidade de imunidade tributária quando for necessário, for comprovado que isso seria necessário para a formação de bens e serviços das igrejas. Eu sempre gosto de dar um exemplo que ajuda a clarificar o que seria isso. Por exemplo, uma igreja, ela quer construir um templo porque entende que esse templo é importante para a formação de seus fiéis, de seus frequentadores. Hoje, pela Constituição, ela não é isenta na hora de comprar esse material de construção. A partir da PEC, ela poderia ser isenta, não pagaria imposto ali na hora de comprar tijolo, cimento e outros materiais de construção. Esse é um exemplo que acho que ajuda a gente a clarificar um pouquinho como é que isso amplia, então, as possibilidades e dá uma ajuda que essas igrejas, segundo o relator, esperam que essa ajuda possa ser revertida em obras de assistência social. O que aconteceu na apresentação do parecer aqui do relator, o deputado Fernando Máximo? Havia uma previsão anterior, no passo anterior dessa PEC aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa previsão era de que sindicatos e partidos políticos também teriam essas isenções. O relator retirou essa possibilidade. Então, ficam os templos, as igrejas, dos mais diferentes cultos, a gente não está falando somente das igrejas evangélicas, e ficam também essas previsões de entidades sem fins lucrativos ligadas a essas instituições. Próximo passo, só frisando, então, já é o plenário da Câmara dos Deputados, Muriel. Perfeito, Isabel. Obrigada por essa explicação que ajuda bem a desenhar o que está acontecendo nesse momento e que pode vir a ser discutido e avançar. Obrigada pelas informações. Vamos seguir em Brasília com a Basília Rodrigues para a gente seguir repercutindo quais são as chances desse texto, do jeito que está nesse momento, de realmente avançar agora no plenário da Câmara. Basília, qual é a sua avaliação? O que você conseguiu trazer aí de apuração para a gente? Olha, a Frente Parlamentar Evangélica, formada por religiosos de todo o país, ela tem muita força no Congresso Nacional, muito alinhada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que tem como praxe receber lideranças, deputados de vários estados na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. sempre tem ali um horário, um momento reservado, uma vez por semana, para falar também com as lideranças desse grupo de evangélicos, a bancada evangélica da Câmara. Então, a chance de passar, ela é dada como certa, que de fato esse projeto passe, ainda mais porque é um assunto com o qual os deputados se identificam e conversam com suas bases nos municípios, esse ano é eleição municipal, a gente está falando de deputados federais, senadores, mas eles também têm conectividade com quem está nos municípios, eles também estão alinhados aí ao que os candidatos a vereador, candidatos a prefeito estão falando nas suas cidades. Então, chegar com a aprovação de um texto como esse, tem muito parlamentar da política ou tem muito político aí da área municipal que vai dizer, é o meu deputado federal, foi o voto do meu deputado lá na Câmara Federal em Brasília. Esse discurso alimenta as bases, especialmente essa formada pelos templos religiosos, a imunidade tributária dos templos religiosos é algo já previsto na Constituição, mas esse texto que vem emendar o que está na Constituição amplia este benefício. A Isabel Mega explicou muito bem quando trata de patrimônio, renda, serviços, mas aí agora a aquisição de bens para chegar a este patrimônio, de produtos, objetos para fazer o serviço da igreja, isso também estará sob a isenção tributária a partir desta aprovação. Há uma preocupação com o Congresso, ou melhor, uma preocupação do Congresso com a segurança jurídica, que o que esteja sendo aprovado hoje no Congresso, eventualmente, numa discussão judicial, não seja derrubado. Então, o governo está de olho nisso também. Não à toa, há um grupo na Advocacia Geral da União, encabeçado pelo ministro Jorge Messias, que é evangélico, discutindo isso, para além das aprovações, da ampliação desses benefícios dados aos evangélicos, como também garantir, dar uma certeza de que isso não vai cair em uma decisão judicial, acabaria sendo invalidado. É uma preocupação para alguns de cunho religioso, mas para outros de cunho político. Em algumas situações, até combina os dois lados, a religião e a política, já que a gente está falando de milhares de templos espalhados por todo o país. É para você. Obrigada, viu, Basília. Já já voltamos a conversar e a repercutir outros assuntos aí dos poderes.